Eu quero apresentar pra vocês agora Uma dupla muito especial Porque São nossos irmãozinhos, né Leandro? Nossos irmãozinhos A Rapa do Tacho Carlos e Alessandro Música 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 Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não me liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não me liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer Você feliz Vem! Vamos pegar o primeiro avião Convestindo a felicidade A felicidade Pra mim e você? Pra mim e você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não me liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não me liga pra ele Pra ele Pense em mim, chore por mim Não me liga pra mim, não me liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não me liga pra mim Não me liga pra mim, não me liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não me liga pra ele Pra ele Não me liga pra mim, não me liga pra mim Não me liga pra mim, chore por mim